Olá, bom dia, que bom ter você aqui. Hoje estou gravando bem mais tarde, mas eu não poderia deixar de estar vivendo esse momento com vocês, né? Nem é mais café com Deus Pai, agora é almoço com Deus Pai. Porque já tá um pouquinho tarde, hoje eu fui de manhã cedo pra maratona que a maratona, né? É uma corrida. Então fui apoiar e chegamos já um pouquinho, já mais tarde, mas eu queria estar vivendo esse momento com você. Talvez teremos algumas interferências, né? Alguns ruídos, mas vamos seguindo. Nós estamos com um tema muito bom. Diz assim, ó, no tempo se cumprirá. No tempo de Deus tudo se cumprirá na sua vida, tá? Permaneça firme. Diz assim, ó, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Estou hoje com oitenta e cinco anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Josué 14, 10, 11. Então, após a morte de Moisés, a liderança foi passada por Deus para as mãos de Josué. Ele não era um homem comum e sua fé foi resiliente com o passar dos anos. A nossa tendência com o passar dos anos é ir diminuindo a nossa fé. Hoje, na EBD dos surdos, o pastor João Nilson falou sobre isso, né? Que a gente começa assim com tanto vigor e aquela coisa, jejum, uma hora, busca, busca, busca. Mas aí, com o passar dos anos, a gente vai deixando a fé se esvair e não pode. Josué, ele foi diferente, né? Olha só. Mesmo passando-se quarenta e cinco anos entre a promessa e o cumprimento, ele não perdeu o vigor nem a fé, motivo pelo qual pode ver, de fato, as promessas de Deus se cumprirem diante dos seus olhos. Vamos observar, então, algumas lições na vida de Josué. Ele sucede Moisés após sua morte e quarenta anos após a travessia do Mar Vermelho, ele lidera quarenta mil soldados. É o guardião da Arca da Aliança, responsável por unir as doze tribos diferentes. Ele precisa conquistar Jericó e expulsar os cananeus, os eteus, os amorreus. E ele é responsável por dar continuidade às tradições dadas ao povo depois de liberto, uma vez que sua tropa era de pessoas que nasceram após a saída do Egito. Então, ele tinha a incumbência de mostrar, dar continuidade nos ensinamentos de Moisés para aquele povo. Então, assim, não foi uma tarefa fácil para ele, mas como ele tinha uma fé resiliente, ele conseguiu, né? Olha, então, não desanime se os seus sonhos ainda não se concretizaram. Tenha fé se você compartilhar os seus sonhos com Deus e tiver fé para cruzar o seu deserto, tendo os olhos de fé de Josué que não enxergavam derrota. Olha só. Com certeza você verá em cada dificuldade um aprendizado e experiência que lhe darão a força e a maturidade para conquistar. Lembra quando eles foram para a terra de Canaã? Eles foram espiar a terra? Somente Josué e Caleb viam a vitória sobre os gigantes. Os demais, os dez outros vigias, espias, eles viram fracasso, eles viram derrota. Eles falaram, olha, a terra é boa, mas lá tem gigante. E aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Então, Josué e Caleb não. Eles viram a oportunidade de, do nome do Deus de Israel ser glorificado através da vitória. Não, nós vamos destruir todo mundo, nós vamos avançar, vamos conquistar a terra. A terra é boa. Olha o tamanho dessas uvas. Então, o que Josué dizia era um relato de vitória. Os demais viam, os olhos deles viam derrota, né? Então, vamos pedir a Deus para nós termos o mesmo olhar de Josué. Jesus, Jesus. Então, não é isso? Então, o deserto não só lhe dará forças para alcançar as promessas, mas também para conseguir manter-se firme nelas e não se deixar esvair, perdendo foco ao surgirem novos desafios pela frente. Seja resiliente, saiba herdar o legado e com o Pai você cruzará o deserto com força e fé inabaláveis. Então, o segredo é se manter em conexão com o Pai. O segredo é manter sua intimidade com o Pai. Esse é o segredo. Era o que Josué fazia. Moisés estava na tenda buscando Deus, Josué estava lá do lado, sempre buscando, sempre querendo ter a mesma presença que Moisés tinha. Então, ele ansiava pela mesma glória que Moisés. Amém? Então, vamos lá. A nossa frase de hoje é essa aqui. O tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. A nossa leitura de hoje está em Mateus capítulo 12 e a nossa palavra-chave para destravar aqui é resiliência. Então, seja resiliente. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Hoje é bem rápido. É só para não deixar em branco mesmo. Porque eu amo fazer isso. Eu amo estar com vocês. Então, vamos orar? Deus, obrigada por esse momento. Te exaltamos, Senhor, por essa palavra que nos aconselha a não desistir nunca. Que nós verdadeiramente possamos ter o olhar que Josué tinha diante das adversidades, ó Deus. Ele não via dificuldade. Ele via oportunidades. Oportunidades de vencer. Oportunidades de se desenvolver, meu Pai. Te exaltamos. Te glorificamos. Eu abençoo em teu nome, Senhor. Essas vidas que estão me assistindo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Deus te abençoe. Tenha um resto de domingo maravilhoso. Porque realmente nós já estamos na hora do almoço. Já é almoço com Deus, Pai. Mas creia que não importa a hora que você assistir esse vídeo, você será grandemente abençoado. E eu já quero convidar você a permanecer no canal. Tem muita coisa boa. Tem muito conteúdo bom. Terminando aqui, corre pra Bíblia. Em Mateus capítulo 11. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Não é Mateus capítulo 12. Então, corre pra Bíblia. Não deixa de ler o capítulo de hoje, tá bom? Então, Deus te abençoe. E até amanhã. Com mais um café com Deus, Pai. Hoje foi almoço com Deus, Pai, né? Mas amanhã é café com Deus, Pai mesmo.